Música Nós vamos começar com um teste. Eu quero que você consiga uma caneta aí na sua casa. Agora, coloca essa caneta no meio de uma das suas mãos. Coloca as duas mãos à frente do seu corpo e perceba o peso da caneta, a sensação da caneta em uma das mãos e a outra mão sem nada. Para não tirar essa caneta e perceba se você ainda sente a presença da caneta da sua mão. Uma sensação que ainda tem uma caneta. Se nós tivéssemos ficando mais tentos, você ia ter mais sensação ainda. Como é que chama isso? Presença do nada. Como a gente pode aproveitar isso para as nossas vidas? Isso acontece quando a gente foi desempregado e está vivendo um novo emprego, um novo momento, mas ainda tem a sensação do medo, do desemprego, daquela emoção de fracasso, de rejeição que a gente sentiu no passado. A gente não conseguiu atualizar a emoção e a sensação. Isso acontece quando a gente é reprovado num vestibular e está vivendo um novo vestibular que você se preparou, mas tem a sensação que vai ser reprovado novamente. Por quê? Porque tem a presença daquele vazio, a presença daquela emoção que você viveu negativa. Isso acontece quando a gente terminou um relacionamento. E está vivendo um novo relacionamento fantástico, mas sempre com a sensação que ele vai abandonar a gente. O que a gente pode fazer pela gente? Atualizar. Atualizar o momento presente. Perceber aonde que você está vivendo agora, com uma nova experiência, uma nova pessoa, você está diferente, você não é mais o mesmo, o momento é diferente. Atualize o momento. Deixa que o que tinha que ir se vá, deixa que essa sensação da caneta se vá embora. Não fica mantendo uma caneta onde não existe. Não mantenha uma dor onde não existe. Deixa que vá e aproveita. Abre a mão para essa nova oportunidade, para esse novo vir, para esse novo querer. Confie em você.